Nós já chegamos aqui na casa do Inácio de Loyola para acompanhar como vai ser o dia hoje de atendimento. Hoje é quinta-feira, é o segundo dia da semana que o médium João de Deus atende aqui. A informação que a gente tem é que hoje ele pode falar com a imprensa. Nós vamos acompanhar aqui, hoje diferente de ontem, está bem mais vazio, apenas poucas pessoas chegando aqui ao local. Movimento bem diferente, tem outras pessoas aguardando ali dentro para entrar e nós vamos continuar mostrando durante toda a nossa programação da Record.